E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo aqui no Magic Arena. Dessa vez eu vou jogar com um deckzinho novo, rapaz. Olha só, eu criando decks novos, eu tô aqui hoje com o senhor André Manente do canal Motivo. E aí, beleza? Vamos lá? Bora lá, o André deu a sugestão de montar esse Gru aqui, montei o Gru. Gru é fera. Só não sei jogar com ele, André, você vai ter que me ensinar aí. Eu gastei todas as minhas tokens praticamente que eu tinha. Ali ainda tem uma quantidade considerável, hein, parece, mas gastei muita coisa aqui pra montar esse deck. Sim. Algumas cartas desse deck você já conhece, né? Quais delas? Choque, entra da 2 de dano, tranquilo. Golpe, né, 2 de mana dá 3. O Goblin lança a corrente, basicamente só o que tava no Monohead. A Fênix, a Vivante, que eu já usei, né, se morrer ela deixa um tokenzinho, o tokenzinho volta a ser ela. Eu conheço a montanha também, viu? É muito bom, montanha, floresta eu conheço. Bom, aqui os terrenos eu não sei necessariamente o que eles fazem, mas tudo bem. Vamos lá. Você joga bastante de Monohead, você sabe que a gente tem um problema no Monohead que uma hora ele perde o gás, né? A gente já deixa lá o cara com 5, 6 de vida, às vezes 1 de vida e aí o deck para, né? Terreno, terreno, terreno e a gente não consegue dar o último dano e a gente morre. O problema do Monohead é a falta de gás. O recurso dele acaba muito rápido. Porém, o ponto positivo dele é que ele é muito rápido, né? Ele faz coisas nos primeiros 3, 4 turnos como se não houvesse amanhã. O Gru, ele vai corrigir o problema do gás porque a gente vai usar muito mais criaturas do que mágica. Quando você usa uma mágica do tipo choque ou um golpe relampejante em que você usa causa 3 de dano ou causa 2 de dano, é isso. A mágica fez o que ela tinha que fazer e ela foi embora. A criatura você baixa, você bate e a menos que o oponente consiga tirar ela dali, ela vai continuar batendo, cara. Então, tipo, o oponente vai ter que se virar para tirar ela do campo de alguma forma. Então, a criatura, ela geralmente vai bater menos, mas ela vai bater mais vezes. Então, o Gru, ele vai tentar corrigir esse problema de gás do Monohead colocando criaturas grandes e ele vai ter um pouco menos de velocidade. Esse é o ponto negativo dele. Então, ele é um pouco parecido, porém um pouco diferente do Monohead também. Então, vamos passar pelas cartas para mostrar para a galera como é que funciona. O choque e o golpe você já mostrou, né? Dano direto na cara. Ou pode dar uma criatura do oponente que esteja atrapalhando a nossa vida, né? Essa destemida, ela é uma criatura 2 manas, 2 barra 1 com iniciativa. E quando ela entra, a gente pode pegar uma instantânea ou feitiço que esteja no cemitério do oponente e usar naquele turno. A gente pode pagar mana de qualquer cor. Então, vamos supor que o oponente matou uma criatura nossa. Quando a gente baixa a destemida, a gente pega a remoção dele e mata a criatura dele. Ou usa um descarte em alguma mágica dele ou alguma coisa assim. E, pô, 2-1 iniciativa troca legal com várias criaturas do White Win, né? De outros decks assim. Uhum. Esse menino com alcance aqui, que vai pegar os voar. Exatamente. 3-2 alcance. Ele entra e ele vai ganhar mais x mais 0, sendo x o número de criaturas no nosso cemitério. Como eu disse, o deck é um deck de criaturas. Então, às vezes ele fica 3-2, mas às vezes ele fica 7-2, 8-2. E ele mata qualquer bicho voador do oponente. Se o cara fizer uma Hydra gigante, um Niv-Mizzet ou alguma coisa assim, a gente vai lá e usa o nosso arpoador como forma de matar. E, além disso, ele é um 3-2, cara. Então, tipo, baixa ele no turno 2. Por 2 de mana, né? Pô, ele vai ficar batendo ali, cara. Então, é bem interessante. Uhum. Esse aqui é o fera, né? Esse aí é bom demais, cara. Esse guardião é um elfo caranguejo. Olha lá, duas manas 2-2, ele paga três manas pra adaptar dois. O que significa adaptar? Você vai colocar dois marcadores mais um mais um nele. Então, ele vai ficar 4-4, certo? E quando a gente faz isso, a gente busca no nosso grimório por cartas com o mesmo nome dele. Então, ele é uma carta que vai, tipo, se o oponente não cai no campo, ele vai, tipo, pega uma 2-2, fica 4-4, busca outra, fica 4-4, busca outra. Você vai criando um exército de caranguejos. Você não precisa nem de carta na mão, fica exatamente aquilo que você falou. Só com as criaturas em campo, eu vou bufando elas, porque eu gasto minhas manas com ele. Exatamente, é isso aí, se vira, né? A gente vai ter o colidir, que ele vai funcionar tanto como remoção pra coisas que voam, causando 6 de dano, talvez numa fênix, ou num dragonete, num niv-mizzet, numa coisa assim. Ou a gente dá mais 4, mais 2 pra uma criatura nossa e atropelar. Então, se o oponente não tiver remoção pra aquela criatura, é como se a gente estivesse pagando duas manas pra dar 4 de dano no cara. Tipo, pensa num lightning strike, assim, num golpe rampejante melhorado, sabe? Isso é muito bom. Dá pra salvar uma criatura nossa num combate e tal. Uhum. Esse goblinzinho, duas manas, dois, dois, tumulto, ou seja, ele pode entrar tanto com duas manas, dois, dois, ímpeto... Eu não entendo a mecânica de tumulto direito, hein? Tá, vamos lá. O tumulto é o seguinte, quando ele entra em campo, você tem que escolher uma das seguintes duas opções. Ou ele entra com marcador mais um, mais um, ou seja, duas manas, três, três, o que já é um custo-benefício muito bom. Uhum. Ou ele entra com ímpeto. Então, a gente pode fazer com que ele ataca no turno que ele entra. Então, a gente pode baixar, tipo, duas manas, dois, dois, ímpeto, ou duas manas, três, três. É basicamente isso. E aí, se o oponente tiver um bicho dois, dois, por exemplo, a gente vai querer fazer ele ficar uma três, três, pra facilitar o jogo pra gente, né? Se a gente achar que, não, o cara tá, sei lá, tá jogando com um deck super control, preciso bater o mais rápido possível, dá ali ímpeto nele e começa a bater, entendeu? Uhum. Bom, o goblin nas correntes eu já conheço também, é um três, três, né? Com iniciativa, beleza, ele entra, causa um de dano em todo mundo, muito forte. Mas nesse deck, não sei se é tão forte assim, porque, pô, três manas vermelhas eu não sei se eu vou ter. Me soa um pouco mais difícil do que fazer ele no monohead. É, ele é um pouco mais difícil. Depois a gente vai falar um pouco sobre os terrenos e a gente vai explicar como é que a gente vai fazer pra conjurar essa carta aí. Tá. Esse quebra mágicas, ele tem o tumulto, que é o que eu comentei anteriormente, né? Ele pode entrar por três manas quatro, quatro. Então perceba, tem bicho duas manas três, três, bicho três manas quatro, quatro. Tipo, isso é uma coisa que foge um pouco da regra, porque geralmente a gente vai ter poderes e resistências que estão compatíveis com o custo da carta, né? Então, tipo, três manas quatro, quatro é muito bom. Além disso, ele atropela e ele tem resistência à magia e ele te dá resistência à magia enquanto for o seu turno. Então, no seu turno, o seu oponente não vai poder fazer um Risk Factor em você, ou talvez um Choque em você, um Lightning Strike em você. Muito menos no quebra mágicas, Guru. Aquelas coisas de controle, né? Passar com mana aberta pra, tipo... Não rola, mano. É, não rola. Não rola, tipo, tem uma carta que é assentar os destroços, que você tem que exilar todos esses bichos que você tá batendo, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer com que você sacrifique criaturas no seu turno, nada que dê alvo em você. Tipo, você tá protegido, sabe? Suas mágicas, beleza, mas você não. E ele é três, três, então a gente pode fazer, tipo, quatro, quatro com ímpeto, que é muito bom. Quatro, quatro, é... com atropelar, que é muito bom. Certo. Temos a Fênix, já conhecemos aí, né? O que o Tio Sam falou, ela volta, né? Como toda boa Fênix, ela ressurge aí do cemitério e volta. É, basicamente isso, né? A criatura 4.3, ela tem um testão, mas é porque se ela morrer, ela vira uma token, e a token no início do seu turno vira ela de novo. Isso, exatamente. O dragão, esse dragão é muito bom. Cinco manas, ele entra quatro, quatro, novamente com um tumulto. Então você pode fazer ele ficar cinco, cinco. Ele voa, né, dragão. Eu tenho muita dificuldade em entender esse dragão, mas eu... Se olhar ele como um crocodilo, eu entendo ele melhor. É muito difícil achar as partes dele, onde é que tá. É bizarro, né? Cada coisa, hein? É um tumulto, né, cara? O que que tá acontecendo ali? Ele é meio feio, mas tudo bem. A gente vai amá-lo do mesmo jeito. Não, exatamente. E ele tem voar, né, dragão. Tem o tumulto. E se você pagar quatro manas, você vai dar dois de dano como você quiser. Pode ser dois de dano no jogador, dois de dano numa criatura. Um em uma criatura e um no jogador. Um em um Planeswalker e outro na criatura. Você pode dividir como você quiser esses dois pontos de dano. Mas você só pode fazer isso se ele tiver o marcador mais um, mais um. Ou seja, se você optar pelo tumulto, deixar ele 5-5. Se você deixar ele com ímpeto, essa habilidade não funciona pra ele, tá? Entendi. Mas eu achei bem ruim essa habilidade, né? Mas situacional num late game pode ser que seja útil, né? Mas pô, pagar quatro pra distribuir dois de dano... É bizarro, mas tipo, às vezes você baixa ele, por exemplo, o cara não tem resposta, você começa a pagar quatro de dano e matar todas as criaturinhas do Mono Blue, todas as criaturinhas do Mono White e resolver o problema, sabe? Às vezes, tipo, você baixa ele, tem tipo, sei lá, oito manas no campo. Você paga oito manas, começa a dar quatro de dano no cara, além de bater cinco voar, sabe? Então é um bagulho bem ruim. Mano, aí vamos pros terrenos. A gente tem nove montanhas. Uma floresta eu sou muito contra, mano. Nossa, ainda mais... Mas vamos lá, vamos chegar lá, né? Aqui, dez decks comuns e aí? A gente tem um híbrido aqui, vai servir como um ou outro. Isso. Mas ele só entra em pé. Isso. Se a gente tiver uma floresta ou uma montanha. Então a gente tem tanto nossos dez básicos ali, né? Como o nosso solo pisoteado, que é um terreno que conta como montanha e floresta. Se você for olhar depois ali, o terreno, o tracinho, montanha e a floresta, ele conta. Então a gente pode baixar, por exemplo, um solo no turno um e no turno dois, o penhasco já desvirado, né? A gente tem também o território, não reindividicado ali, que é aí que entra o... o X da questão. Quando ele entra em campo, a gente escolhe um tipo de criatura. Geralmente, nós escolheremos guerreiro. Muita gente chama esse deck de Gru guerreiros, né? Entendi. Por quê? Vamos olhar as nossas criaturas. A gente tem muitos guerreiros, cara. Isso é um guerreiro, o inseto é um guerreiro. Isso é um guerreiro também, o carangueiro é um guerreiro. Só o menino aqui, a Fênix, que não é. Fênix é uma fênix. E o dragão é um dragão. É, a Fênix é aquele Goblin Zur, tá? Não são guerreiros. O dragão também não. É, sim. Mas, tipo, geralmente, quando a gente vai fazer o dragão, a gente já vai ter cinco manas. Então, tipo, é difícil que a gente não tenha duas manas vermelhas de qualquer forma, sabe? Então, esse terreno, ele meio que serve pra adicionar a mana da cor que a gente precisar. Isso é muito forte, sabe? Muito forte mesmo. Então, é mais ou menos isso. O deck, ele é um deck agro, mas ele tem uns bichões aí. Então, às vezes, ele funciona como mid-range, em que você vai usar suas remoções nas criaturas do oponente, etc. E, assim, ele é um deck muito forte. Eu preciso desse daqui, desse híbrido comum, André? Olha, algumas listas usam, outras não. Eu já tentei seguloso e tirar. Duas florestas, por exemplo, no lugar dele. Não era mais simpático? Não, né, cara? O problema de duas florestas é que daí o seu Goblin Lança Correntes fica muito estranho, né? Porque ele precisa de três vermelhas, né? Assim, a gente pode fazer o teste, mas... Não, não, sem testes. Primeiro a gente vai no... Eu não sou o cara capaz de optar em listas aqui. Não tem condição, sabe? Não, mas vamos lá, cara. O deck é bacana. Ó, dá pra escolher. Cara, eu posso escolher aqui, ó. Vou no básico, vai. Basicão? Show. Então, vamos lá, cara? Eu acho que é mais lá. Ranqueado, né? Pelo amor de Deus. Quer no ranqueado? Vamos lá, então, cara. Ô, mas é claro. Eu tô lá no bronze 34. Que isso? Eu quero chegar no ouro 1, cara. Quanto é que tá mesmo? Tá em ouro qual? Ouro 1.4. Ouro 4, é. Então, chegar no ouro 1 vai ser difícil, mas vamos chegar no ouro 3. E essa mão aqui? Dois dragões... Nossa, muito pesada a mão, né? Pesadíssima, mas a gente tá no draw, eu acho que dá pra tentar. Então, vamos. Ó, eu não vou nem dar sugestão aqui, viu? Igual eu consegui dar pro monohat. Então, pode fazer suas jogadas, eu te contesto. Não, vamos lá, vamos lá. É porque eu não dou conta de opinar tanto aqui, ó. Comprou uma outra fênix, terrível. Aqui a gente vai fazer o terreno virado, né? É, realmente, se a gente não comprar terrenos, a gente não joga esse jogo, né? Mas isso acontece com qualquer deck, né? Se você não comprar terrenos, não tem como. Estamos contra o Sultai, provavelmente. É, eu queria... Isso aqui, eu tenho ódio, cara, disso aqui. Essa carta é muito boa, cara. A gente pode fazer aqui, acredito que o guardião... A gente pode fazer o terreno, né, no caso. Ou a montanha, pode ser. Montanha, pode ser. Ok. E a gente faz o nosso guardião ali, porque... Veja bem, a gente não tem nada de relevante pra fazer no turno 3. Então, o turno 3 seria um bom turno pra usar a habilidade dele. Sultai, que é o deck do nosso oponente, que é preto, verde e azul, é uma das piores partidas pra gente. Tipo, a gente deu bastante azar de ter pego esse deck, porque é uma partida muito difícil de ganhar. Muito difícil mesmo. Veja que ele já tá com duas criaturas boas, já tem uma Hydra ali que ele vai comprar no futuro, então tá bem estranho, sabe? Então, vamos lá. A gente pode fazer a nossa montanha de novo. E agora a gente pode tentar ser malandro, bater dois e ver se o cara bloqueia, né? Aí, se ele bloquear, a gente vai lá e cresce e deixa o nosso bicho 4-4 em resposta. Você não quer já adaptar? Eu acho que não é preciso, porque, vamos supor, a gente bate, a gente pode adaptar a qualquer momento, né? Então, a gente bate, por exemplo. Se o oponente bloquear, eu não acho que ele vai bloquear, mas se ele bloquear, a gente deixa a nossa criatura 4-4. E aí, ele perde o bicho dele. Não bloqueou. Não bloqueou, então beleza. A gente usa a habilidade ali, deixa 4-4 e busca o outro dele no deck. O da hora é que eu tô filtrando o deck, né? Obviamente. É isso. É como se estivesse comprando card também. Beleza. O problema é que a gente tá tomando bastante dano, né? Se ele baixar um outro bicho com o explorar, por exemplo, ele vai ganhar muita vida. Vai estranho, hein? Sempre tem, né, cara? Sempre tem. Olha aí. Ainda pegou o outro. Não, o cara vai a 40 de vida aqui, muito em breve. E aí, como é que para esses bichos depois? Cara, a gente vai ter que torcer pra resolver uma fênix. Mas dragão tá tendo, hein? Tá tendo. Ô, tá tendo muito dragão. Ó. Agora a gente pode, sinceramente, tipo, baixar uma fênix, sabe? E botar ela na frente dos bichos do oponente. Aí a gente vai escolher, provavelmente, guerreiro. Eu acho que pode ser guerreiro. Fênix? Fênix e bate, sei lá, deixa o seu 4-4 pra bloquear os bichos dele, sabe? Porque a gente tá bem atrás aqui. A gente tá com 12 de vida já. Sem bater, né? É, a gente não tá conseguindo fazer o que a gente queria fazer porque o oponente simplesmente tem uma... Uma... Ele ganha muita vida, né? E agrou muito também pra cima da gente. Ele agra ganhando vida. Esse aqui seria pra você o melhor deck do formato ou não? O Sultai? O Sultai... Ou você prefere o control? O... 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 No melhor de 3... No melhor de 3, provavelmente é um dos melhores. Mas no melhor de 1, eu prefiro só preto e verde. Eu queria falar que ele já não bateu, viu? Correu. Viu? É... Imagina. Olha aí. Cara, a gente pode fazer outra Fênix, tá ligado? Se a gente tivesse comprado um terreno, seria muito bom pra fazer o dragão, né? Porque, pô, 3 dragões... Aí, entra o que eu te falei. Imagina se a gente faz um dragão e ele sobrevive. Aí a gente começa a matar os pequenininhos, né? Exatamente, né? Aqui acho que tem que passar o turno pra ele. A gente tem que ficar realmente pra trás e esperar que esses dragões resolvam o jogo pra gente. É, pra isso não tem que comprar. Eu não contei quantos terrenos, hein? Vamos lá. São 4, 4. 2 do híbrido, então são 10. São 4 do regular. Caramba, é 24 terrenos esse deck? A gente usa... Acho que são 24 ou 23, alguma coisa assim. É, são 4 híbridos raros, né? 4 híbridos raros, 2... 10zinho aí, 4 desse estranho ali, ó. É, bastante terreno. E 10 comuns. E não tá comprando aí, é bizarro, né? Tá mesmo. Bom, aqui a gente pode usar o nosso arpoador pra matar a criatura dele, né? Se a gente quiser, é uma opção. Uma outra coisa que a gente pode fazer, como a criatura dele não tá incomodando nem um pouco no momento, eu acho que a gente pode tentar fazer o nosso guardião 2-2 ali e o nosso goblin também. Qual que é a pegada? A gente não pode fazer o guardião primeiro. A gente vai ter que gerar a mana verde com o território, com o terreno ali. Certo. Isso, clica aí, aí adiciona a mana verde ali no... Aí, boa. Faz o guardião. Como assim? É só arrastar... Isso, só fazer. Pronto. Porque o nosso goblin, ele... Ele não é guerreiro. Ele precisa dar a mana certa, em pé. Tudo bem. Exatamente. E ele vai entrar como? Com mais um, mais um? No meu coração, é. É, mais um, mais um, sim. Porque a gente não tá batendo aqui, então deixa ele 3-3 mesmo. Uhum. E olha, cara, há um cenário aqui em que a gente pode começar a bater com essas fênix, hein? Uma. Eu acho... É, eu acho que pode começar a bater com uma fênix, talvez. Vamos ver o que ele faz. Ele vai precisar gastar duas cartas pra matar a fênix. Não, não. Não passou nada. Vamos lá, cara. O pior cenário aqui talvez seria ele fazer uma outra crásis, né? Ou alguma coisa que roube uma criatura nossa. Ou talvez uma vivien, né? Aquele Vrascas Contempt é muito bom também. Ele bateu com os dois treizinhos. assim, e aí? Tá. A gente tem que pensar o que ele tem na mão agora. Ele pode ter, tipo, alguma coisa que dá menos menos, né? A fênix é um bloco saudável, né? Independente. É, só que se ele fizer o grito do Carnarion, que é aquele que exila todas as criaturas que morreram no turno, é complicado. Então, talvez, seja interessante bloquear uma delas com a 4-4 e talvez a outra com a 3-3. E vamos ver o que acontece. Ele pode usar algum combat trick muito louco aí. E esse daí? É, eu acho que é isso, cara. Vamos ver o que ele tem pra nós. Provavelmente ele vai fazer alguma coisa aí que vai zoar, mas a gente tem que tirar a carta da mão dele. Beleza. Continua trocando bem, né? Continua matando os bichos dele. A gente precisa muito comprar um terreno logo. Ok? Deu menos 2, menos 2 no nosso outro bicho. Agora a gente não multiplica mais. Compramos o terreno. Terreno, muito bom. Agora, cara, provavelmente é dragão na veia aqui, tá ligado? Faz o dragão, bate com as duas Fênix, deixa com o marcador. Bate com as duas Fênix e seja feliz. Mas o dragão... Ah, o dragão a gente pode pagar 4 e matar a Hydra, né? Exatamente. A gente pode dar 2 de dano no nosso oponente, por exemplo. No próximo turno, teoricamente, ele tá morto, né? A menos que ele bloqueie com alguma criatura e tal, sei lá. Não, ele deu troféu. Mas tá bom, isso vai dar um terreno pra gente. A gente pode pegar uma montanha mesmo. Eu teria pego a Florechinha, amiga. Porque só tem uma. uma safa, tipo... Ela tá muito solitária. Entendi. Olha, aí veio outra. Realmente, cara. Você tava certo. Cara, olha. Faz o dragão. E não bate com ninguém agora. Marcador, é. Dá pra fazer o menino aqui, ó. Dá pra fazer ele, né? E matar a Krasis do oponente, porque daí no próximo turno ele tá morto, né? Então pode ser. Faz isso. Já luta com o bicho dele ali. A gente já perde... O nosso 3-2, mas mata essa Krasis de uma vez. Caramba, ela entrou 7-2. Meu Deus. É, viu? Falei. Ela é absurda, mano. Já bate. Bate ou não bate? Mano, dá-lhe pau, cara. Quebra tudo. Então partiu. Porque daí agora, no próximo turno, ele tá morto, tá? A gente já tem um dragão na mão, ele vai ter que lidar com três criaturas nossas ou causar sete danos no turno. Ele já foi embora. Foi embora, explodiu. Olha, cara, a gente conseguiu levar uma partida que é bem difícil, sabe? É, né? Aí, eu achei suave, mas, poxa, seria muitas escolhas que eu não faria, com certeza. Por isso que eu fico triste. O importante é a gente entender como cada uma das cartas funciona, tá ligado? Essa mão aqui eu tô quase de monohead. Show de bola, dá pra manter. Dá pra manter. Aí a gente sempre faz o nosso solo pisoteado no turno 1, porque a gente não tem nada pra fazer no turno 1, sabe? Até que tem, né? Eu não lembro o que, mas... Eu acho que só tem choque de custo 1 no deck. É verdade, é o choque. Eu acho que é o choque mesmo. Porque lá no gráfico do deck tinha. É. Aí, passamos o turno pra ele. Ó, o cara é simpático. O cara é gente boa. Olá, olá, olá. Talvez estejamos contra um deck de portão. Talvez estejamos contra um deck parecido com o nosso. Olha aí, ó. Já mata? Já mata. Tira esse troço de caminho. Toma 3 aí. É nóis, brother. Valeu. E agora a gente fica feliz, né? Que a gente faz o nosso quebra mágicas Gru 4-4. Aí eu te pergunto, tio Sam, por que 4-4 e não 3-3? Cara, porque... Nós estamos jogando contra o nosso próprio deck. Porque o máximo dos meus bichinhos normalmente é 3-3. E o máximo que eu consigo é 4-4, na verdade, com o Vapor em Fuga se eu tiver no negócio. É. E a gente está jogando contra o deck que é igual ao nosso. Então, a gente, por exemplo, ele consegue dar Lightning Strike, né? 3 de dano. Se a gente deixa ele 4-4, ele não consegue mais. É. Bom, aqui... A gente pode bater, eu acho. E se ele quiser bloquear, tudo bem. Apesar de que eu acho que é possível que ele não bloqueia. Ótimo. É triste perder Land Drop, né? Porque a gente tem dois dragões na mão, então a gente sabe que o dragão já não vai entrar no turno 3... No turno 5, perdão. Tem que fazer um Goblin e passar o turno, infelizmente. Mas o Goblin ainda bem com todas as criaturas do nosso deck, menos com o Hulk. Hulk, exatamente. Eu acho topzera, cara, o Goblin. É bom, cara. Só é ruim no nosso amigo Monoé. Sem bloqueio ou como é que é? Sem bloqueio, sem bloqueio. Então eu vou começar a trocar porrada forte. Aí o bagulho vai ficar louco. Só torcer para não fazer outro Hulk, né? Não, não sei se eu tô tranquilo. Ele fez o Hulk assim aí, ó. E aí? Sim, não é ninguém. Tá sucesso. Ó, dá pra matar o Hulk dele, mas não sei se é a play. Olha, a gente pode bater com tudo e fazer outro Goblin, cara. É, se ele quiser bloquear, ele morre, né? Não vai ficar muito feliz, não, com isso. É, vai ficar estranho pra ele. Mano, pior que eu acho que eu gosto de criaturinha, sabe? Eu tô me divertindo mais com esse deck. Diz só, mano? Do que? O Mono Head, eu gosto muito do Mono Head, mas é porque ele... Chega uma hora que você já tá preparado, né? Com tudo que ele poderia te oferecer, assim. Sim. E eu acho que tava na hora mesmo de eu aprender outro deck. Bom, a gente ganhou uma partida, não? Ele tem que fazer uma criatura, né? Se ele fizer uma criatura, não. É, se ele fizer uma criatura, não. Ele fez o Hulk aí, ó. Tá bom, ele fez um. Mas ainda assim, cara... A gente tá dando 5 de dano na cabeça dele, se a gente quiser, com as nossas mágicas, né? Sim. O que você pode fazer, provavelmente, é bater com tudo. Se a gente elimina um bicho dele, não é interessante mesmo? E, é assim, o que a gente pode fazer... Deixa eu pensar. Bate com tudo e dá o dano em quem ele bloquear com os Hulk. Isso, exatamente. Porque daí os Goblins vão ter iniciativa, sabe? Então, é só bater com tudo. Ó, rodou ali. Perfeito. Aí dá um choque num deles, mas tem sejada aí. É um choque em um deles. Um dos 4x4. O golpe no outro. Mano, eu tô com medo aqui, porque eu tô clicando. Fica frio. Vai dar tudo certo, cara. A partida é nossa. É só comprar um terreno e fazer um dragão no próximo turno. Aí seria boa. Não, acho que tá muito tranquilo, velho. Ninguém perde dois Hulk num turno e fica feliz, não. Fica bem, não. Ele perdeu todas as criaturas dele. E aí? Pimba, pimba. Ainda passam de dano ali. Olha só que delícia. Não, eu sou muito... Eu tô muito triste no lugar desse cara. Não, sério. Ele vai querer dar um choque e ele não pode porque tem resistência à magia. Ele ficou colocando a mana vermelha aberta e o mouse em cima ali, tipo, chorando. Eu sou meio contra isso, você pira? De resistência à magia? Não, não. De... É, acabou, né? Acabou. Só bater com tudo. Aí, ó. Show. Eu sou meio contra isso, nem da gente ver onde é que o cara tá olhando, sabe? Eu sei que quando a gente joga com o oponente, tipo, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu... A gente tem acesso a isso, né? Sim, sim. Mas aqui no Magic Arena, eu não sei, sabe? Fica tão na cara, né, cara? É, fica muito na cara, o cara olhando assim. O cara lendo a carta, mas por que eu não tô podendo fazer isso aqui? Aham. Quer ver quando eu tô ao vivo e o pessoal manda uns decks completamente bizarros, assim? Daí você joga a carta, aí, tipo, o cara deixa o mouse em cima da carta por uns dois minutos pra tentar entender o que ela faz, tá ligado? É muito bom. Ó, tamo de monohead aqui. Não sei se é tão bom, não. Ah, de monohead. É, essa mão, cara, eu acho bem estranha, pra ser sincero. Tanto porque falta a mana verde porque, por exemplo, se a gente vai jogando contra um deck sem criaturas, essa mão não faz nada, velho. Tipo, a gente vai tá baixando o dragão no turno cinco só. É, provavelmente eu moligaria essa mão. Bom, não dá pra ir a cinco, né? Então a gente vai ter que manter, mas a mão tá estranha, sim. Passar esse terreno pra baixo, né? Aí, ó, tá manjando já, cara. Eu sou sempre profissional no Magic the Gathering Amador. Sempre profissional no Amador. Entendi. Ó, só porque eu falei, a gente tá contra um deck e provavelmente é control. Dá pra fazer a montanha primeiro, eu acho, porque daí o penhasco entra desvirado no segundo turno, né? A Fênix foi um bom draw, cara. Rapaz, já dava um choque na cara dele aqui, ó. O monohead na veia. Não, provavelmente é isso que a gente vai fazer. A menos que ele faça uma criatura. Aí pau aí, só vai. Anule a mágica alva e ganha 70 de vida. Eu odeio. Ó, eu acho que a gente não precisa fazer essa destemida, porque... É difícil, cara. Não tem o que usar, né? É, porque tipo, duas manas, dois, um é meio ruim, né? Tipo, não vai fazer muita coisa. Eu acho que é melhor esperar, porque às vezes ele faz um descarte na gente, às vezes ele faz uma remoção no nosso bicho. Sei lá, vamos ver. Às vezes ele faz uma coisa que compra a carta, daí a gente pode usar a mágica dele de novo. E essa carta fica pra mim. Não tem que usar no turno que eu baixei ela. Tem que usar no turno, senão ela some. Ah, mas pô, a gente não vai ter mana, né? Ah, no... Por exemplo, a gente vai tirar uma fênix aqui, né? No turno 4, a gente pode usar ela e usar o descarte dele nele, entendeu? Tirou ela. Viu? É bom. Esse foi um draw ok. A gente vai mencionar... botar guerreiro aqui, provavelmente, né? Tem que escrever, eu acho, guerreiro. Sanguessuga, olha ali. Caramba. Olha ali. Eu não sabia que tinha sanguessuga no meio. Marcador mais um, mais um? Eu acho que sim. Porque, assim, o deck que tem preto e a control, ele geralmente vai usar o grito do Carnarion, que vai causar dois danos em todo mundo, né? Então, deixar 3-3 e escapa do grito. Que é a carta que a gente chama de grito do canalha. Oh, fiz o negócio, mas eu acho que não era ele, né? Não, era ele sim. Não era. Tanto faz. Tanto faz, tanto faz. Olha aí, cara. Estão resolvendo as coisas. Vai, Hedwig. Brasca se contente, né? Normalmente, aí, desprezo de Brasca. Vamos lá, cara. Mano, eu acho muito embaçado você controlar e ganhar a vida. Sabe? É injusto, né, cara? Eu acho que você... É tipo o fator de risco, entendeu? Eu acho que são cartas meio desbalanceadas. Aham. É, a gente tá apanhando feio aqui. Rapaz, eu tenho um dragão aqui, ó. É, peraí. A gente precisa pensar um pouquinho agora. Por quê? A gente vai descartar essa Fênix pro próximo efeito do ancião. Certo? Então, talvez, a gente tenha que fazer a Fênix segurar o terreno na mão, descartar o terreno e torcer pra comprar outro depois, entendeu? Tá bom. Enfim. É uma jogada próxima aí. Meus amigos mediqueiros aí comentem o que vocês acham dessa jogada. Mas aí agora a gente descarta o terreno porque senão a gente ia perder a Fênix, né? Pô, a Fênix é muito bom pra perder, né? Ah, não sei. Eu teria... Eu teria feito o dragão e perderia a Fênix, sim. É? Mas aí eu viveria de top deck, né? Tem esse problema aí. É, tem isso aí. Mas se a gente top deck um terreno, você tá extremamente correto. É. Aí vamos ver o quanto que o Arena tá do nosso lado. A gente tem 24 terrenos, né? A chance é de 40 e mimimis aí. É, e como a gente já tem um dragão aqui... Compramos já. Olha aí, ó. Viu? A gente já bota ele com o marcador mais um, mais um. Olha aí, meu dragão. Aqui dá pra entender ele. Ah, por isso que vocês sabem como é que é o dragão. Não, o dragão é foda, né? Mata o Sarkhan ali. Vamos tentar, pelo menos. Pô, por que eu não mataria? Ah, sacanagem. Bom, agora ele vai voltar alguma coisa, né? Que provavelmente vai ser a Fênix que a gente acabou de perder. A gente tem outra Fênix no cemitério? Eu acho que não, né? Não. Ela tá exilada, né? É, então a gente vai ficar com esse ovo 0-1... Esse ovo 0-1 pra sempre, cara. Não dê meus métodos. Por quê? Porque o ovo não vai ter como voltar a Fênix do nosso cemitério porque tá com ele, tá ligado? Ah, que loucura. Caramba, não é o efeito dele? Tipo, sabe? Não, não tem mais Fênix no cemitério pra ele voltar, tá ligado? Nossa, gente, que absurdo. Vai ficar chocando pra sempre esse troço, mano. E agora tá bem ruim, cara, a situação pra gente. Porque o cara tem um planzo alto. Agora a gente só aperta a mão, né, velho? Agora é... Ó, dá pra atacar, hein? Dá pra bater com o ovo, né, mano? Vai que... Nem é um ovo, na real. Isso aí é um totem. Sei lá que troço é esse. É um totem. É que tem tanto ovo de Fênix no Magic que eu tô acostumado a chamar de ovo, mas não é. Olha, tem terreno demais nessa ideia aqui, André Amanente. É, pois é, não dá. Eu bateria só... Só pra mandar o recado. Não, vai que a gente consegue. Eles vão ter que milar as três do topo do deck, entendeu? Aí milam a Fênix. Aí a gente começa o turno com o Fênix. Ui. Acontece, mano. Por exemplo, às vezes acontece comigo, assim, eu não mataria o cara, sabe? Aham. Aí o cara faz alguma coisa que ativa todos os meus magos Gitu. Porque ele dropou a magia que eu não tinha, sabe? Sim, sim, sim. Aí todos eles com bugadaço ganha dele, tipo, limpa o jogo. Sim. Quer ver quando você tem? Tem uma carta verde 6 barra 6 que se você descarta ela ao invés de ir pro cemitério ela vai pro campo. Aí o cara vai lá e usa uma mágica de descarte e você descarta ela, tá ligado? Ela vai pro campo de graça. A gente tem um de vida aí, ó. Não perdemos ainda. É agora, hein? Vambora. Aí, um de dano na gente. Acabou. Ah, mas tá bom, cara. Tipo, a gente me ligou, né? Mas, tá bom. Deu pra ver como o deck pro que o deck perde, né? Um deck cheio de remoção como esse é muito bom. Bom, então vamos lá. Eu tenho fraqueza a remoções que vai ficar tirando a minha criatura. Então eu teria que ter comprado o Elfo Carangueja ali, né? Algo pra aumentar um pouco mais. A gente baixou poucas criaturas. É, teoricamente a Fênix é muito boa, né? Só que o parente roubou pra ele. Essa mão tá muito legal. É, é um deck mais tranquilo, né? O mana vai. Turno 1, mana vai. Turno 2, você joga. Qual terreninho? Qual terreninho é o primeiro? Ou esse rapaz aqui. Olha aí. Travirado. Depois eu vou fazer o meu garoto aqui. 3 barra 3. Ih, não. Faixa demais. Beleza. Fazemos ele 3, 3, então. Apesar de que eu tô tomando, né? Um Lightning Strike aí no próximo turno. Sim. E tô tomando já, inclusive. Beleza. É Lightning Strike? Não é não, né? É outro nome. É, em inglês é isso. A gente pode fazer o nosso 4-4 agora. Faz isso aí pra guerreiro. Faz o 4-4. O que vai ser legal, cara, nessa match, é que essa destemida aí, aquela que busca o negocinho do cemitério do oponente, é muito boa, cara. Porque o cara tem um monte de stunten e efeitiço. Então, por exemplo, vamos supor que ele faz uma criatura boa agora, no próximo turno a gente faz o nosso terreno, já busca o cemitério dele e já mata a criatura dele com a própria mágica, sabe? Que pegadinha tá tendo aqui? Ele quer me dar um choque? Provavelmente ele quer bater, você vai bloquear. É, se ele me der um choque, ele vai pra 2-2. Aham, pode ser. E ele troca a criatura. Pode ser isso. Eu não sei se vale a pena, eu acho que é melhor tomar 1. Isso pode ativar o iluminar o palco dele, né? Mas, pô, faz parte. Paciência. Ó, choquezinho. Vamos lá. Bom. Vai gastar duas, acho que é pra matar uma. Mas é bom, porque ele gasta duas pra matar uma, tá ligado? Isso é muito bom, cara. Bom, aqui a gente vai fazer o penhasco, que é o terreno que a gente comprou agora. A gente vai fazer a destemida. E vamos usar iluminar o palco? Ou não? Não, a gente não tem como usar, não vai ter mana, a gente vai ter que usar o golpe relampejante na criatura dele. mas por que nele? Mas por que nele? a gente tem, a gente ganha mais batendo com esse dragão no futuro do que tentando dar dano nele, sabe? A gente precisa deixar o campo vazio. Porque se a gente tivesse dado dano nele, por exemplo, ele teria batido com a 2-2 dele agora, sabe? Uhum. Agora que a gente tem algumas alternativas, a gente pode dar o lightning strike no goblin dele ou fazer o dragão. Eu prefiro fazer o dragão com o marcador. Mas a gente não vai bloquear esse goblin no próximo turno. Sim, porque tem trap, é. É, tem trap, com certeza. E se ele quiser gastar duas mágicas pra matar o nosso dragão, é um cenário triste. Mas ainda assim, cara, tipo, pensa que se ele gasta 5 ou 6 de dano pra matar o dragão, é 5 ou 6 de dano que não vai na nossa cara, sabe? Então, tipo, a gente ganha tempo de alguma forma. É só a gente não comprar mais terrenos que a gente tem chance de levar esse jogo. O jogo não tá discutando muito, não. Não tá escutando. Vamos matar esse goblin logo antes que seja um problema. E agora a gente tá no top deck, cara. Tipo, o cara não pode fazer fator de risco, nem frenesia experimental. E a gente precisa fazer umas coisas boas. Aí, aí, aí. Tá estranho. Monohead é monstro, filho. Monohead é absurdo. Tá bem estranho, cara. Olha, ele comprou um poderoso choque. Poderoso chocão. Passar o turno pra ele. Você mudaria aqui ou faria, guerreiro? Ah, põe o que você quiser agora. Tem tanto terreno, pode fazer até sanguessuga. Não tem problema. Vou fazer pirata. Viaxino. Cara, nem existe também viaxino. Sério, só aquele. Só aquele da mão dele, cara. Só existe aquele. Uhum. Não, sério, existe outro? Lógico que existe, né? Tchau, tchau. Ele é muito estranho, né? Parando pra olhar, cara. Ele tá meio sorrindo. Parece um dinossauro que deu errado. Não sei o que aconteceu ali. Ele é um reptiliano, né? Reptiliano. Mas por que ele não chama reptiliano? Tudo que o Kalen não podia fazer... Eu vou... É, se a gente tomar 4 de dano, a gente perde no próximo turno. Então, a gente tem que deixar o cara comprar. É, tem que matar esse 2-1 aí, eu acho. Talvez... É, infelizmente, aqui acabou. 8 terrenos, cara. É muita coisa. É terreno demais, mano. 24 terrenos. Tá louco. Não compra. E aí, André? Ah, deixa o cara comprar, né, cara? Não tem como aqui. O cara tá com 5 cartas na mão. Pior que eu achei que a gente tava muito bem, sabe? Era só a gente ter achado umas cartinhas boas aí que a gente conseguia voltar. Mas o oponente também comprou bem. A gente não comprou nada. Acontece. Põe o terreno agora só pra fechar. Vou pegar o terreno. Você é um 24? 24. Aí, faltava... Faltava muito. Toma dois de dano. Vai. Ai, véi. Acontece, ué. Acontece. Pra mostrar pro cara falar que... Ei, brother. Não, eu acho ofensivo também quando faz essa jogada aí. Você pede, às vezes, eu acho que é melhor blefar com o terreno na mão. Senão, parece que fica assim. Ah, então vai. Joga aí sozinho. Tá jogando contra aquele robozinho lá. Como é que chama? Deram o nome pro robozinho do treino, né? O Spark. É, tá jogando contra o Spark, né? Tem que ganhar mesmo, pô. Sim. E aí? Eu vou. Vamos, vamos. No outro veio 19 tentas, que tem dois, né? Ó, a floresta que tu tanto gosta aí. Começar com ela. Assim, ó. Eu acho que é melhor fazer a montanha primeiro, nesse cenário. Porque se a gente comprar o Goblin, a gente não vai conseguir fazer o Goblin do que no 3, sabe? Mas não faz tanta diferença. É só fazer o Guardião aqui e tal. Mas é tipo, é uma pequena chance, mas às vezes, sei lá. Cara, essa carta é muito gigante. É a carta que deveria ter 5. Porque aqui, ó. A gente não tendo nada na mão, a gente joga literalmente sozinho com ele, né? Inclusive, compramos a terceira montanha. Aham. E poderia ser... Vamos tumultuar aqui, adaptar? Vamos lá, vamos lá. E já bate 4 aí. Muito bom ele, né, cara? Não, é porque, por exemplo, a gente tem uma mão, mas a gente pode ignorar a mão. Ainda mais que é uma Mirror. Eu acho que a Mirror se pá deve ser jogada sim, não? Sim. Se o Guardião ganhar o jogo, o Guardião que ganha o jogo, véi. Assim é. Essa é uma match em que você quer tirar recursos do oponente, tá ligado? De tudo quanto é forma. E o Guardião é uma carta que dificulta muito o fato de ele tirar recurso teu, sabe? Só que aí entra uma parada. No próximo turno, se a gente fizer... Olha só, ele fez isso aí tipo, sem valor nenhum, sabe? Só que agora, qual que é a pira? Se a gente faz o nosso Guardião 2-2, a gente não tem como crescer ele nesse turno, certo? Uhum. E se a gente só baixa ele e passa o turno pro oponente, o oponente pode usar uma remoção nele e a gente perde esse looping de buscar outros Guardiões. Então a gente precisa deixar pra fazer isso no momento em que a gente tenha mana pra baixar ele e crescer no mesmo turno, entendeu? Uhum. O que eu faria nesse cenário provavelmente seria baixar o Goblin. Primeiro pode bater 4, eu acho, né? Pode bater 4. Ele não adapta de novo, não? Não. Quando ele já tem marcadores, ele não consegue adaptar. Entendi. Eu acho que eu baixaria o Goblin como um 3-3 e faria provavelmente um golpe relampejante no... no... no Goblin dele. Pra já resolver esse problema, entendeu? Não, acho que é isso mesmo. O melhor draw seria um terreno verde aqui. Uhum... Estranho. Bom, a gente pode fazer o nosso Dragão 5-5 e viver a vida feliz também, né? Baixa o Dragão 5-5, põe o marcador, aí depois, tipo, a gente vai começar a matar todos os bichos dele. Não bate com nada aqui. Aquele bloco com a Fênix e a Fênix volta, né? Só torcer pra esse Dragão sobreviver. Ok. Aí o nosso terreno verde a gente vai fazer pra guerreiro. Faz aquela play? Vamos pensar um pouquinho aqui o que a gente pode fazer. Eu acho que a gente já pode fazer ele e adaptar ele. Não. 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 A gente não pode usar a habilidade dele porque a mana vir foi cá. Tinha que ter virado ali. Mas tudo bem. A gente ainda tem mana pra pagar o Dragão ali. Deixa eu pensar o que a gente pode fazer agora. Eu acho que a gente pode talvez... Ah, mano. Estranho do Mesh que tinha que ser mais automático. Aqui, eu não consigo, né? A habilidade eu não consigo, né? Virar. É só pra baixar a carta. Só pra baixar. Mas dá pra bater com o Dragão aqui. Dá pra bater com o Dragão. Eu acho que dá pra bater com todas as nossas criaturas, na verdade. Você não quer pagar os quatro? E dar dois em alguém? O que a gente vai fazer é bater com o Dragão. Ver se ele bloca com a Fênix. Se ele bloca com a Fênix, a gente mata o Totem da Fênix que é fácil de matar. Mas bate com todo mundo? Bate com todo mundo, cara. Mesmo o Goblinzinho morrendo? Ah, sei lá. Bate com todo mundo. Vamos ver o que acontece. Quero ver o que ele faz. Provavelmente ele vai bloquear com as duas ali. Perfeito, ok. A gente tem outro Dragão, então tá tranquilo. Pode concluir. Eu nunca entendo isso daqui. Como é que é? Eu tenho cinco de dano pra dar, né? Isso. O primeiro que vai tomar o cinco de dano é esse, é isso? É, você só pode dar dano na segunda quando a primeira tiver todo o dano necessário pra morrer. Então o primeiro vai três e passa duas pra outra. Exatamente, exatamente. Isso aí. Então conclui. Fechou. Aí vamos ver o que acontece. Não tem que usar a habilidade dele agora, não? Não, não. Vamos passar primeiro. Tá, agora vamos ver o que acontece. Ele morreu. Ele morre. Ai, mano. Erro meu. Erro meu. Misplay foda meu aqui. Não, é porque eu acho que não dava, né? Tipo, não ia dar pra fazer sublime que você queria. Eu paguei completamente. Eu queria usar a habilidade dele e esqueci que ele ia morrer. Tá. Misplay completamente meu aqui. Não, tanto é porque eu acho que você passou. Eu fiz ele na bola forte. Eu achei, tipo... Não, tipo, olha pro campo como ele tá agora. A gente poderia dar um de dano no ovinho ali e um de dano no cara, por exemplo. Seria muito bom. Mas eu esqueci completamente que a nossa criatura ia morrer. Eu esqueci completamente que o dragão morre, tá ligado? Não, tudo bem. Essa destemida da frota aqui, ó. A gente faz o quê? Pra nada, né? Melhor só passar o turno agora. Bom, vamos lá. Agora vamos tentar recuperar desse misplay meu aí. Bom, de qualquer forma ele gastou lá. Não, não, né? Não, tipo, foi ruim pra gente isso que eu fiz agora. Mas vamos lá, vamos lá. E aí? Estranho. E aí ele pode tumultuar, né? Adaptar. Sim, é. Era pra gente ter jogado de outra forma aqui. Era pra ter batido com tudo menos com o dragão pra que ele bloqueasse nas fênix e a gente pudesse adaptar o dragão. A gente... A gente não, vai. Eu. Não, não, não. Mas tá tudo bem. Jogamos o jogo fora, mas vamos lá, cara. Provavelmente é. Eu não vou cometer esse erro mais, entendeu? Exatamente. Caramba, velho. Meu jogo tá travadaço. É. Vamos fazer esse dragão e vamos tentar voltar pra esse jogo. Entrar virado, né? Não faz muito sentido. Isso, isso. Vamos lá. Vamos tentar voltar pra esse jogo. Só passamos o turno mesmo. Uma outra coisa que a gente poderia ter feito nesse turno talvez seria adaptar o guardião, né? E já baixar outro dele 4x4. Mas eu acho que a gente pode fazer isso no próximo turno. Mano, esse terreno aqui é um saque, hein? É, ele tem que... Tem que jogar com o control o tempo todo. Tem que jogar na paciência. Exatamente. Manualmente tem que ser. Se a gente eventualmente chegar a 8 manas aqui vai ser muito bom. Tá, compramos outra cópia dele. Agora é o seguinte. A gente tem 4, 5, 6, 7 manas. Provavelmente a gente vai gastar esse turno adaptando ele. Então a gente vai adaptar ele. O 4x4 ali. Aí agora tem que ser realmente normal. A habilidade dele tem que ser com a mana normal. Aí é só adaptar. Normal. É, resolve, né? Tem como mudar as manas? Não, mas é isso aí mesmo. Tá soltinho. É uma verde. A gente vai buscar outro dele. E aí é o seguinte. Provavelmente a gente vai só passar o turno pro cara agora e ficar dando 2 de dano com o dragão nele pra sempre, sabe? Até ele ficar com 0 de vida. Provavelmente é isso. O que a gente pode fazer também é bater com todos os nossos 4x4 e com os 3x3. É uma boa opção também. A gente pode bater com o 4x4 e com o 3x3. Os dois. Com tudo, na quase. Mas guarda as 4 humanas, né? Isso. Guarda as 4 humanas e não bate com o dragão. Agora a gente não pode cometer o mesmo erro que a gente cometeu antes. E vamos ver como é que ele bloqueia. Provavelmente ele vai trocar as 4x4 e vai parar numa fênix ou alguma coisa assim. Ou ele toma 3 de dano, sei lá. Ok, resolveu. Tranquilo. Pra gente é bom que a board fique travada sempre que o nosso dragão vai causar bastante dano. Eu só passaria o turno pra ele aqui. A gente pode usar essa habilidade no nosso turno? No turno dele, no caso. É no turno dele? Pode sim. Essa destemida pode acabar ganhando o jogo pra gente se ele tiver uma mágica de dano, sabe? Ok. Ele fez um menino punk. Fez o... Como é que é? O baterista do Blink lá, o Travis. Olha os 4 cards top do Grimório. Você pode revelar até 2 cards a revolta. Não tem resposta pra isso. Não pegou nada, é isso? Existiu. Ele usou menos, não pegou nada. O que acontecia aqui é que a gente ia dar 2 de dano nele com o dragão, ele é a 4. Se a gente comprasse um terreno que a gente causava os últimos pontos de dano e acabava o jogo. Bom, esse foi um exemplo claro. A habilidade dele é infinita, né? Se eu tiver 40 terrenos eu posso usar 10 vezes. Exatamente. É... Porque não vira ele, né? Não tapa. Se não tapou eu entendi. Uma coisa que é bom a gente tirar desse jogo é que é o seguinte. Teve um momento em que a gente cometeu um erro bizarro. Beleza, erros acontecem. Olha o Spark aí, nosso brother. Muito amedrontador, né, cara? Vou fazer um print disso aqui e vai ser minha thumb. Eu vou colocar seu rusto aqui, ó. Vai ser top. Eu exijo. A partir de agora eu só participo dos vídeos se eu tiver uma thumb dessa aí. Vai ser louco, você vai ver. Tá. E uma coisa que acontece muito quando a gente joga é que a gente comete um erro tipo esse que a gente cometeu nessa partida. A gente entra em desespero e a gente começa a ficar pensando mais no erro do que como é que a gente resolve o problema, tá ligado? Uhum. É uma coisa que muitos jogadores fazem. Tipo, putz, cometi o erro. Meu Deus, joguei a partida fora. Tal. A gente mexe... Não mexe que não aceita erro. Aqui é só top. É, não. Você cometeu um erro, pensa. Beleza. Agora eu preciso voltar atrás. Como é que eu corrijo esse problema, sabe? Então, essa foi uma boa partida de exemplo em que a gente cometeu um erro, fez uma cagada monstruosa, mas conseguiu voltar atrás e ganhar o jogo. Olha aí. Uhum. Cara, cadê os pacotes de guilda? Se eu comprar o negócio do Gru, agora eu já ganho algumas cartas aqui? Das que a gente tá usando. Só o portão, né? Só o nosso terreno aí. Pois é. Mas eu acho muito feio o Gru. Mano, qual que é a sua guilda do coração dessas aqui? Você tem alguma? Eu acho que Izzet, cara. Fério? Aham. Eu não acho o fundo da parte... Eu gostava de Celésia, mas eu acho que Celésia tá tão bizarro, sabe, hoje em dia. Eu não sou muito Celésia, é muito paz, muito amor, não sei o quê, coletividade. O negócio é bicho bruto, bicho feio, entendeu? Bater, isso aí. Não, Da hora é... Paz mesmo. Não, eu sou mais do Gru... Eu sou mais do Izzet e do Rakdos. São as minhas duas guildas, tipo, que eu mais gosto, assim. Se você comprasse, você compraria desses aqui? Eu comprei o do Izzet. Eu comprei o do Izzet. Ah, entendi. É, eu não tenho uma guilda do coração. Até falei isso pra Carol, falei, bom, Carol, eu não consegui comprar nada aqui, mas o mais bonito é isso, eu acho, do Orzhov. É muito bonito, muito bonito. E as cartas são todas boas. Menos esse mago aí do meio que não joga. Essa aqui é boa também? Essa é boa, é boa. É, eu acho que eles podiam ter colocado umas cartas mais chamativas, né? Eu também acho. Facilmente, poderia ter tido quatro cartas melhores aqui, sem dúvida alguma. Pois é, e vem um avatar junto, né? Como assim, vem um avatar desses personagens? É, da Fabio. Ah, então eu compraria do Orzhov, sem dúvida alguma, cara, eu acho a Kaia muito foda. Kaia da hora. Eu acho a Kaia fodástica, sabe? Fodástica, acho ela linda, eu acho ela muito louca. E putz, velho, o pior disparado é japonêsinho, meu Deus. Por que, cara? Cara, por que que não botou uma mãe árvore, sabe? A Igdrasil, por que que não botou, tipo, sabe, o Trag Tusk? Eu queria jogar com a vaca aqui, entendeu? Botasse a vaca aqui. Não, é tudo bem, é porque ela é muito pacífica, entendeu? Comparado com os outros. Mas essa menina aqui... Ela tá super de boa, a vitamina D ali e tal, entendeu? Não, não dá. Mas o do Hacks é o Mark Pye, mano, demônio, não é de Jesus não, isso aqui. Não tem você jogar com isso aqui, não. Essas são as cartinhas do demônio. E esse aqui é o Jayce. É, e tem o Megamente ali na esquerda também. Qual que é o nome desse rapaz? É o Dory? Dovinha. Dovinha, porque o nome dos Plans of the Oracle é muito parecido, né, cara? Ou o Wizards. Faz Maria e José, cara. Não faz Donry e Donry. É, faz o Plans of the Oracle, o Marcos. É, faz o Marcos, cara. Faz o Marcos e o Fábio. Pô, mó fácil de distinguir o nome dos caras. Natália e Amanda. Ah, esse aqui eu compraria, sem dúvida alguma, o do Orzhov, cara. Já que você falou do Avatar, nossa, a Kaia é extremamente superior aos outros. Triga de Avatares lá embaixo. Dá pra comprar o Boi, e... É, mas se você for em perfil, lá em cima, e clicar em mudar o Avatar, aparece, tipo, o preview de como é que é. Se você for descendo lá, a Kaia é aquela ali, ó. Ah, saquei. Eu comprei o do Halzarek. É o... Todo malandrão ali embaixo, mais pra baixo. É esquerdo ali, esse aí. Não, ele é muito fácil. Ah, eu gosto de Izit, cara, tenho uma paixão por Izit. Olha aí, velho. esse aí deu muito errado. O Teferi é massa também, cara. Esse aí deu muito errado. Cadê? Não tem o Teferi. Ele é de graça, né? É bonito. É da hora. O Teferi é o Will Smith, né? Todo mundo sabe. A Wizard só tá tentando achar o dinheiro aí, mas na hora que conseguir, já era. Tem que ser. Tem que ser uma mistura de Will Smith com o pai do Chris. Isso. Tá ligado? Por que que eu perdi uma token, cara? Eu já tinha seis tokens mesmo, por mim eu tinha sete, mas tudo bem. É isso. Bom, André, muito obrigado, cara, por mais uma participação aí. Vamos lá no nosso vídeo de Magic Arena. Acho que foi muito show, muito top. Me dedicaria aí essa semana fazendo as missões diárias pra farmar mais dinheiro. Isso aqui eu vou ter que comprar, né? Sim. Isso aqui eu vou ter que comprar. Eu acho que recomendo aí pra todos vocês aí, galera, pra gente poder jogar na próxima. coleção, já chegar bombando. Agora, a partir de agora, eu não monto o deck mais não, né? Desenvolva o Gru, né? Melhorar como pessoa no Magic. Jogue o Gru. A gente tem que tentar a poucos passos de terminar o Wizard Drakes, né? Aquele que a gente comentou antes. Aham. Que tá pouquíssimas wild cards de montar. Então, acho que no momento é, tipo, desenvolver o Gru, entender como ele... Não, 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 não. Ele não tá perto não. Ele não tá perto não. Eu tenho quase nenhum terreno dele. As cartas, sim. Mas os terrenos, olha lá, quatro, dois, um... sete terrenos raros. É, faltam sete raras e uma mítica, eu acho, pra você terminar o deck. Sete raras, oito raras. É, oito raras e nenhuma mítica, na real. É, nenhuma mítica, oito raras. É, então, mais duas raras. Mas as raras são... Todas boas, né? Seis terrenos. Pode gastar sem problema. Sete terrenos. É, então é sucesso. Então, tipo, é um deck que você pode montar tranquilo aí, que tudo dele continua jogando. Falta só duas horas, então, tranquilo, meio que... Consigo sem investir zero dinheiro aqui, vai, com o tempo aí dos boosterzinhos, vai saindo. Semana que vem, talvez uma... Eu não vi como é que eu tô de... Ah, é, daria... Quase dá, eu acho. Ah, já dá pra comprar um booster agora, né? Aí, fazendo missões mais uns dois dias, eu acho que a gente consegue montar esse deck aí pra semana que vem, cara. Você acha? Não sei. Pessoal, se vocês querem aí no comentário, comenta aí pra gente trazer esse Driggs. eu acho um deck bacana. Olha aí, ó. Lá vai! Nada. Não, esse aí é um cocô. Ameia trôpega. Olha a imagem dele, tem como ser boa essa card? Não tem como ser boa, né? Coitado do Simon Dominic. Simon Dominic, abraço aí, se eu estiver assistindo o vídeo, claro que não. Não, você é muito talentoso, cara, mas o bicho é muito feio pra ser bom, cara. Bom, é isso, vamos encerrar, depois a gente continua conversando piada aí, numa live, algum negócio, senão o pessoal vai ficar putasso, que eu deixo os vídeos sempre correndo solto. André, muitíssimo obrigado, meu caro, por mais uma participação aí, desenvolverei o Gru e te encherei o saco, perguntando minhas dúvidas aí sobre esse deck, beleza? É nóis, valeu. Então é isso, galera, fiquem com Deus, aquele abraço, brofeet dos brothers pra encerrar, tamo junto, valeu demais, uuuh! E aí, muito bom. Legenda Adriana Zanotto